E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. É o seguinte, hoje teremos aí uma carta lendária nesse vídeo. Mas como se não tenho nenhum baú lendário? Calma, calma rapaziada. É o seguinte, apareceu hoje pra gente aqui no oferta especial um baú lendário. É isso mesmo rapaziada, hoje vamos ganhar uma carta lendária. E qual será essa carta lendária? Não sei. Não sei, não sei, mas vamos descobrir agora rapaziada. Então vamos ver aqui ó, neste momento a gente vai identificar qual as lendárias que ainda faltam pra mim. Rapaziada, faltam o tronco e o lenhador. O tronco eu deixo pra o ano que vem. Deixo pro ano que vem, porque não é tão bom rapaziada. Vamos tentar aí ver se a gente dá uma sorte de tirar o lenhador rapaziada. Então vamos lá, vamos abrir este baú lendário. Eu vou usar aí minhas gemas. Tenho 3 mil gemas, vamos usar 500 aí. Tomara que a gente tire aí uma carta muito legal. Tomara que seja o lenhador. Porque eu tô utilizando duas cartas lendárias. Sim, o lava round e o mineiro no meu deck. Porém, eles já estão no nível 2. Pra nível 4 faltam muito. Bom, mas se vier eles eu não vou ficar triste não rapaziada. Então vamos lá. Vamos abrir logo este baú, pô. Para de enrolação. Rapaziada fica comentando aqui embaixo. Producleche só enrola, Producleche só enrola. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos abrir este baú agora e sem frescuras vamos ver o que vai aparecer neste baú. Vamos lá. 500 gemas, meu Deus do céu. Vamos lá. Agora é a hora. Vamos aquecer aqui. Vamos aquecer. Tá bom, tá bom, tá bom, pessoal. Parou. Parei de brincadeira. Vamos lá. Vamos abrir aí o baú lendário de hoje. Tomara que a gente dê muita sorte neste vídeo. Então vamos lá. 500 gemas, essa é a hora. Essa é a hora. Vamos que vamos, vamos que vamos. 500 gemas. Não quero nem ver, mano. Não quero nem ver, mano. Não quero nem ver. Meu Deus. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Mago de gelo. Mago de gelo, irmãos. Mago de gelo. Boa. Mais uma carta lendária para o nível 2. É o mago de gelo que é muito utilizado aí, rapaziada. Um belo suporte. E vamos ver aí como fica o mago de gelo no nível 2, rapaziada. Deve ficar muito top, né, mano. Então vamos lá. Vamos aí. É nóis, rapaziada. Ganhamos um mago de gelo. E é isso aí, mano. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse mago de gelo, mano. Então vamos fazer o seguinte. Vamos testar aqui. Não sei como vai ser. Não sei o que vai dar. Mas eu vou trazer aí para vocês um vídeo na sequência mostrando como foi a minha experiência utilizando o mago de gelo nível 2, rapaziada. Bom, de imediato já vou atualizar agora o mago de gelo aqui, ó. Já vou atualizar para o nível 2. 5 mil. Tranquilo. Vamos lá. Vamos que vamos. Nível 2. Boa. Mais 66 de vida. E aí mais um upgrade básico, rapaziada. Então é isso aí. Vamos ver aí o que a gente consegue de bom com esse mago de gelo, irmãos. Então fica ligado que no próximo vídeo pode ser que seja muito bacana a estratégia que eu vou trazer para vocês, rapaziada. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já mede o like aqui embaixo. E se inscreva no canal para não perder mais nada, rapaziada. Então é isso aí. Espero que tenham gostado de verdade. Se você viu o vídeo até aqui, até o final, rapaziada, põe aí, hashtag, Bruno Clash 200k. É nóis.